Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a encomenda da Marina. A Marina sempre encomenda comigo, já mostrei vários vídeos aqui de encomenda dela, ela é prima da minha sogra, às vezes eu falando assim né, que é prima da minha sogra vocês vão lembrar. A Marina sempre comprou tapetes e eu estava passando ali na frente da casa dela né, ela mora na minha rua e ela falou para mim, Josi, manda para mim aí o que você tem de pronta entrega. Gente, por incrível que pareça, eu só tenho jogo americano na pronta entrega, eu não tenho nada mais de tapete, não tenho mais nada de pano de prato pronta entrega, só tem uns tulipinhas ali, mas está lá na lojinha da Shopee, tem poucas unidades também. Então, eu falei para ela, Marina, não tenho nada pronta entrega, vendi tudo, só por encomenda agora, estou fazendo só os paninhos de prato. E ela aceitou, ela falou assim, tudo bem, pode ser para dar de presente né, de Natal, então manda aí para mim os modelinhos de pano de prato. Eu mandei os modelinhos que eu tinha e ela fez a escolha dela, panos estampado com o bico tulipa e com aquele bico maior né, que eu sempre mostro aqui para vocês, que vocês vão ver agora. Então, se você já está ansioso aí para ver a encomenda da Marina, deixa um joinha aqui para mim, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito tá, é de graça, não precisa pagar nada. E vamos lá, que eu vou mostrar aqui um por um para vocês, gente, eu vou avisando que ficou lindo, perfeito, vocês estão vendo aqui logo pelo primeiro né, maravilhoso. O primeiro que eu vou deixar por último, vou começar pelo outro modelinho que ele tem mais, esse daqui só tem dois tá, eu vou abrir bem certinho aqui para vocês verem. Pano pé de galinha, maravilhoso, da qualidade têxtil H carvalho, eu vendo esse pano aqui na minha lojinha na Shopee, a medida dele é 45 por 66, e ele é perfeito, gente, ótima absorção para secar a louça, as clientes amam. Ó, o bico ficou tão grande que não cabe, né, na tela para mostrar tudo para vocês, então, essa é a estampinha. E esse aqui é o barrado, tá? Esse aqui, gente, ele é o barrado 467 do canal Artes da Cata, a única diferença é que eu faço a primeira carreira de ponto baixo, para poder finalizar a última aqui do lado correto do pano, tá bom? É, barrado 467, canal Artes da Cata. Voltando aqui para falar para vocês do pano, né, o pano pé de galinha é o pano que eu deixei padrão para aqui, para os meus kits semaninha, e também para trabalhar aqui, né, no meu ateliê, eu só trabalho com um pano pé de galinha. E as clientes têm amado, né, porque a qualidade dele é excelente. Os barradinhos são todos feitos com a linha Anne. Ah, gente, eu vou deixar o link da lojinha da Shopee na descrição do vídeo para vocês. Lá você pode comprar o pano pé de galinha ou outras qualidades também para vocês trabalharem aí, né, na casa de vocês, para vocês fazerem os seus barrados e também ganhar dinheiro, tá? Então, lembra de acessar a descrição do vídeo depois que vocês terminarem de assistir, para poder pegar o link e ir direto para a lojinha da Shopee, tá bom? Então, gente, aqui eu utilizei a cor verde, linha Anne, 100% algodão. Ficou muito lindo. O próximo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, ó, nessa cor azul, né, mais forte. Olha só essa estampa, que linda, tem esse azulzão aqui. E aí, eu coloquei esse barrado azul para combinar. Ficou perfeito, gente. Todos os paninhos eu trabalho caseado na volta do pano todo, tá? Olha lá, a volta do pano todo. Esse daqui, gente, esse modelo de barrado, eu cobro 15 reais cada, tá? Ele é um barradinho maior. Então, por isso, ele não entrou no valor de kit semaninha. Ela escolheu panos avulsos, escolheu a quantidade que ela queria, tá bom? Então, esse aqui ficou 15 reais cada. Esse modelo, tá? O outro que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo tem outro valor. Esse aqui, gente, essa estampinha aqui, ó, linda, maravilhosa. Eu coloquei essa cor vinho para combinar também. Ficou muito bonita. Olha só que perfeito, gente. Vocês acreditam que eu nunca tinha feito esse modelo de barrado no pano estampado? Nesse pano aqui que tem o desenho, eu não tinha feito esse barrado ainda. Somente no pano todo branco, sem estampa. Essa estampa aqui, gente, eu acho ela linda, maravilhosa, uma das minhas preferidas. Uma das preferidas, tá? Porque eu tenho outras preferidas também. Esse aqui, ela é bem delicadinha, né? Ela tá ali na hortinha dela, plantando, colhendo, né? E ela é muito bonitinha, eu coloquei o barrado aqui, lilás. Ficou perfeito, bem delicadinho. Próximo. Esse aqui da galinha. É uma estampa que eu acho muito bonita também. A cor dela é muito viva. Perfeita, né, gente? Aqui eu coloquei o barrado amarelo. E olha só como ficou lindão. Amarelo, né, fica lindo. Amarelo, laranja, eu amo essas cores vivas. E o último que ela escolheu desse modelo de barrado, o último que eu fiz pra ela foi essa estampa aqui, que também é uma das minhas preferidas. Olha só que lindo, gente. Amor fiel, casal de passarinho ali. Coisa mais linda, maravilhosa desse mundo. E aí, eu fiz o barrado aqui, rosa. Olha só que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. E detalhe, ela não escolheu as estampas, tá? Ela só falou pra mim, Josi, eu quero de bichinho, de fruta. Ela gosta assim. E aí, eu escolhi uns que combinassem, né, com a cor que ela queria do barrado. Alguns barrados, ela escolheu a cor, tá bom? O de tulipinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui de tulipa, ela escolheu a cor certinha. Ela falou que era o de tulipinha, eu quero um vermelho com detalhezinho verde e um laranja com detalhezinho verde, né? Então, pra combinar ali com o vermelhinho, eu coloquei aqui essa estampa, né? Eu peguei essa estampa do morango, que tem bastante vermelho, e coloquei aqui, ó, esse barrado, gente, maravilhoso. Aqui, eu trabalho ele em X, tá bom? E faço o barradinho seguindo a aula normal. Essa aqui, gente, esse modelo, você vai encontrar no canal Crochê da Lala Barrado Tulipas, tá? É só você pesquisar assim, Barrado Tulipas, canal Crochê da Lala, e já vai aparecer essa aula. Eu fiz certinho, é, segui certinho a aula, não mudei nada, e fica assim, maravilhoso. Eu amei fazer esse barradinho, porque ele é super rápido, e não precisa contar o caseado, né? A gente faz o ajuste aqui nessa parte. Então, perfeito pra seguir a aula da Lala, tá bom? Esse modelinho, gente, ele é R$18,00. Nesse modelo de barrado, porque ele é de duas cores, a tulipinha gasta, né? Um pouquinho mais, e eu cobro R$18,00, caseadinho em X, né? E a Marina escolheu dois desse modelo. E o último? O último é o laranja. Olha só, gente, essa estampa, que linda, perfeita, né? De frutas, ela falou, gosto de bichinhos e gosto de frutas. Aí, ela escolheu, como ela escolheu o de tulipinha no laranja, a estampa que eu tinha mais puxado assim pro laranja, era essa. E aí, eu coloquei o barrado laranja nela, e ficou lindo demais, gente. Olha que lindo que fica. Aí, eu amo os panos que tem detalhe assim, no laranja, fica perfeito. Então, esse é o último pano da encomenda da Marina. Agora, eu vou tirar uma foto bem bonita, né? Pra colocar lá no Instagram. Acho que eu vou tirar separado, né? Do modelo tulipa, e depois daquele outro modelo, pra ficar uma foto bem bonita. Olha, gente, que perfeito. Eu vou até tirar uma foto aqui, pra poder fazer de capa de vídeo, né? Pra ficar bem bonito. E pra colocar depois aí de capa de vídeo. Já tirei a foto, dei uma mexidinha aí na tela, mas tudo bem. Olha que linda, ficou maravilhoso. Agora, eu vou tirar uma foto bem bonita pra colocar no Instagram. E fica a dica pra vocês. Sempre que eu posto a foto lá no Instagram, acaba entrando em encomenda. Porque a gente faz vídeos, né? Bem bonitos, mostrando os detalhes. Tira uma foto bem bonita, que aparece bem os detalhes. E as clientes ficam apaixonadas e acabam encomendando. Eu ainda tô com uma listinha aí, né? De encomendas. Tem algumas encomendas pra fazer pra esse ano ainda. Eu vou trazer ainda pra vocês. Já comecei ali, já fiz um paninho da próxima encomenda. Que vai ser três kits semaninha pra mesma pessoa. Vai pra cidade de Lins. O nome da cliente é Cintia. E eu vou mostrar pra vocês aí, acredito, que no próximo vídeo, né? Vamos ver se vai dar tudo certo de fazer rápida, sem encomenda e gravar pra vocês. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue no Instagram. Meu Instagram é arrobajosedepaulacrochê. Vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, faça também. Ganha dinheiro aí trabalhando em casa. E vai dar super certo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.